No dia 2 de novembro, na maior parte dos países ocidentais, ocorre um dos rituais religiosos mais importantes da tradição cristã católica, o dia de finados. Essa data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos, dos entes queridos, rezar para sua alma, lembrar que, como eles, nós somos também mortais. Uma das formas de fazer uma homenagem é levar flores e também acender velas. Os dois cemitérios aqui de Andradas se preparam para receber um grande número de pessoas que já providenciam as plantas durante a semana. Aumenta o movimento a partir do começo da semana já, o pessoal começa a visitar os túmulos e o aumento de pessoas e na sexta-feira e no sábado já tem horário diferenciado porque a procura aumenta e a gente tem uma média mais ou menos entre na sexta e no sábado de umas 600 pessoas. Os católicos, sim, a procura é bem grande e eles esperam também, tem a missa, né, que vai ser uma celebrada às sete horas da manhã e a outra às dez horas da manhã, no sábado, vai ser o Cônigo Simão. O Supervisor de Vigilância em Saúde Ambiental pede que a população acate as orientações da secretaria e evitem ao máximo levar vasos que possam acumular água. Já estamos em período chuvoso e os cuidados devem ser redobrados para evitar a dengue. Vários focos do mosquito estão sendo encontrados por toda a cidade. Quem for levar vaso com planta, né, dê preferência para a planta artificial ou quem for levar uma planta natural, né, que coloca de forma que não acumule água. O vasinho de planta ali, né, que esteja cheio de areia até a borda, evitar colocar pratinho, né, que aí vai essa água ficar acumulada e vai acabar tornando um foco. Então, as medidas que a gente pede, né, fazer de tudo para não acumular água. Os vasos, né, se for possível deixar vaso furado, né, de forma que não acumule água. Se não tiver furo, colocar areia, encher de areia, que aí é o que acontece. A areia mantém a umidade na planta e não tem espaço para a larva se proliferar e tornar um mosquito adulto. Então, isso é o que a gente pede para a população. Os agentes de saúde e também os colaboradores dos cemitérios ficam em alerta no que diz respeito aos cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Então, o cemitério, para a gente, ele entra numa categoria de imóvel, que é os PE, são os pontos estratégicos. Que nesses PE tem o cemitério, algumas borracharias, locais, né, que concentram bastante utensílio, né, local que pode tornar criador, mais vulnerável ao aparecimento do mosquito. Então, há um trabalho diferenciado, né, as equipes acabam visitando no cemitério em ciclo quinzenal, a cada 15 dias faz uma visita. Mas, assim, ainda não é um, né, a gente precisa da colaboração da população porque o mosquito, ele vai tornar o mosquito adulto num tempo médio entre a postura do ovo até o mosquito adulto em torno de 10 dias. Então, a visita quinzenal não é suficiente se a gente não tiver o apoio da população. Os funcionários estão aqui trabalhando, né, fiscalizando e nesses dias eles trabalham o dia inteiro, né, a rotina é dobrada já por causa desses, por causa do aumento de pessoas mesmo.